Minha cidade, tá tão bonita de se ver, enchei meus olhos, estou feliz por te ver crescer. A gente fica emocionada em ver o quanto Deus é maravilhoso e o que Ele faz por nós, né? É muito bacana para a cidade, para todos os munícipes, que realmente é uma coisa inédita numa cidade como essa, né? Então, estado parabéns a todos e principalmente o prefeito. Porque Ele vive, eu faço crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, e o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. A cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está. Tirando o pérsinho do chão comigo. Porque Ele vive, eu faço crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. O que a senhora está achando o show? O show está uma maravilha, está muito bom o show, uma benção, uma benção de Deus mesmo. Eu já vi ele na televisão, o show dele já curtiu, mas de primeira vez estou vendo ele aqui, estou muito emocionado. E emociona qualquer cristão, dá uma renovação da vida e alegra todo mundo. Um dia eu vou... Como é? E verei então, um céu de luz, e verei que há, em plena glória, vitorioso, vive e reina o meu Jesus. E agora comigo! E agora comigo! Porque Ele vive, eu faço crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu vencer. E o meu futuro está nas mãos do meu Jesus sempre que está. E o meu futuro está nas mãos do meu Jesus sempre que está. Você acompanhou mais uma produção C2, foto e filme.